E hoje eu tenho tantas opiniões de todos os lados Ele deu uma alfinetada legal na Raquel Peraí, mas Raquel não foi mencionada nenhuma vez mesmo? É isso mesmo, galera? Vocês estão dando prêmio pra ela mesmo? Ela só ilesa Ela disse que escutou, eu falo Não é porque ela é boazinha Não faz nada Se fosse a Giovana ali, ela cabia na história Mas ninguém vê ela como nem bruxa, nem mala, nem nada Porque ela não é A gente sabe que ela não é Mas é foda, porque a gente tá dando... É porque tá todo mundo se expondo Tá dando top 4, top 5 pra umas pessoas assim É isso que acontece Cunha não mais Mas assim... É o que acontece ali Só tá jogando assim porque tem um monte de nego batendo cabeça, se expondo Cabeça de gelo Recebe gente desconsiderando o nego Aí joga assim porque tem um monte de gente pra se expor antes Só que aí também não cabe da gente parar de se expor Como é que parar de se expor? Tipo, se o jogo dela foi esse desde o começo Então nos embate, ela entra por último Ela é a última pulseira, ela é a última opção de voto Aí exemplo, se for eu e Bia Ou eu e Alane Ou eu e Matheus Ou eu e... enfim Qualquer um desse grupo que briga com o grupo de cima E ela for a terceira pessoa Ela passa ilesa Porque aí vai ser briga de dois Sim Todo paredão que ela cai a partir de agora Ela passa a ilesa Ela passa a ilesa Ela passa a ilesa Ele lesa e lesa Qualquer paredão que ela for pra mim Ela passa a ilesa Também acho Então chega lá longe rapidinho A Lady não mais Mas a Lady passava a ilesa Porque a Lady era bem relacionada aqui e lá Tipo, lá ela tinha quebrado os vínculos Mas assim A gente Só quem mandava ela direto Era o Davi Um paredão bom pra ela Se ela tivesse caído Seria esse Do tipo Yasmin Ela E qual é? Se tivesse caído Ao invés do Lucas Uhum Mas ninguém vota nela Ninguém vota nela Ó Talvez Raquel só vá pro paredão Lá pro top 8 Não, eu acho que até depois Não acho que ela vai tão cedo Giovana também não Giovana também Raquel não vai tão cedo Ó, enquanto tiver eu Você O Lucas O Bim Yasmin Yasmin não sei, né? Porque de verdade Tô meio balançada Tchau 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 hope